Voltamos com mais TPM, antes de conversar com a personal stylist Ana Schmidt sobre as cores vibrantes versus quente colas, eu vou dar o nosso telefone aqui para você mandar mensagens com dúvidas, sugestões de pauta, enfim, para você participar do programa que agora eu aprendi a mexer aqui no nosso tablet, eu vou dar para você o número é 9282-3806, anota aí, 9282-3806, participe que eu leio sua mensagem aqui no programa ao vivo. Tudo bem Aninha, seja bem-vinda novamente. Bom dia Cláudia, é um prazer, sempre um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer em eu te receber, e hoje a gente vai falar sobre Candy Colors versus as cores vibrantes. Para quem não sabe quais são as cores Candy Colors, o que são as cores Candy Colors, primeiramente? As cores Candy Colors são aquelas cores, o nome já disse, Candy é doce, então são aquelas cores de doce, tipo a cor de balinha de goma, os tons pastel, que a gente chamava tempo atrás, agora a gente chama mais de Candy Colors, as cores bem suaves, que podem ser até nos tons Flu, né? O Flu vem de fluorescente, são cores assim, mais fortes, elas podem ser numa tonalidade Candy Colors também, uma tonalidade mais apagadinha, mais pastel, fica super moderno. E até porque às vezes a gente tem gente que pergunta, poxa, mas o que que tá na moda exatamente? A gente vê tanta cor, mas tem as Candy Colors também. Confunde um pouco, né? Confunde. E na verdade, a gente pode usar de tudo. Eu tenho Candy Colors, eu tô hoje aqui vestindo roupa da Michu, a Ana também, né? Como eu falei, toda segunda-feira eu vou colocar um modelito da Michu. O que que é a Candy Colors no meu look aqui? Tem alguma tonalidade Candy Colors? Ela, a tua roupa, ela tem várias tonalidades, ela inclusive tem uma estampa mais tribal, que é super atual, e ela mistura várias cores, tem o rosa, tem o salmão, tem o laranja, tem amarelo, tem verde, tem várias cores misturadas, mas uma tonalidade suave, que se você olhar de perto, você percebe as cores, tem um pouquinho de contraste, mas quando olhar de longe, parece uma nuvem colorida, fofinha, assim, bem delicada. Então, de longe dá esse efeito de Candy Color. E o legal é que o couro que tem aqui, ó, é o que dá um pouco mais de agressividade, ou de atitude no look, não sei, tô me metendo aqui. Sim, mas é, ela, porque assim, a moda... Mas é o que me passa. A moda, ela tá com muitas referências dos anos 80. Então, a tua gola, ela tá com... Ela é de couro, ela tem um efeito meio punk, meio gótico, então, ela... Meio roqueira. Então, ela combina a suavidade do Candy Color com essa pegada mais agressiva que tu falaste, mas de uma forma muito feminina. E o jeito que essa gola foi colocada, até eu pedi pra mostrar bem a golinha da Cláudia, ela parece uma... Quase parece um maxi-colar. Ah, é verdade. É. E lembra uma coisa de guerreira, assim, lembra aqueles personagens, poderosa Isis, né, essas guerreiras que tinham seus colares grandes. É, tá bem interessante. Ao mesmo tempo, tem o Candy Color, tem essa estampa tribal. Eu adorei esse look porque combina com várias cores de sapatos também, né. Eu tô com um rosa pink aqui, mas eu poderia ter colocado um vermelho, um laranja, um preto. Com nude, verde. Quando você usa uma roupa estampada, você pode usar qualquer cor da estampa no sapato, que vai ficar bonito, vai ficar harmonioso. E pode usar uma cor super neutra, por exemplo, um nude, pra realmente neutralizar e deixar mais atenção... Pra roupa. Pra roupa. Exatamente. Com certeza. E como misturar, Ana? Tu falaste aí Candy Color versus roupas com tons vibrantes. Tons vibrantes, porque as cores voltaram com tudo na moda. O teu é um tom mais vibrante. O meu é um tom mais vibrante, é um tom bem vibrante, é um pink, que também é uma cor que foi muito usada nos anos 80. E eu misturei, como é um vestido mais abertinho, eu fiz uma combinação tom sobre tom, com uma mais sharp, um pouco mais escura, um pouco mais de vinho. Então, é uma cor forte misturada com uma outra cor forte, só que um pouco mais escura. E, ao mesmo tempo, eu misturei com um sapato Candy Color, que, na verdade, é um nude, que se encaixa na categoria Candy Color, porque neutraliza. Eu poderia aqui usar, pra ficar um efeito mais colorido, eu poderia usar uma cor, por exemplo, verde. Ficaria super interessante, uma cor verde usada junto. Aonde? No sapato. Sério? Sim. E fica legal? Fica legal. Eu lembro, inclusive, porque eu fui adolescente nos anos 80, e eu lembro de ter usado uma vez um vestido pink, ele era tipo um tubinho com uma faixa verde bandeira, ficou muito interessante. Que fica dentro do conceito do color blocking. Essas cores, porque são cores muito contrastantes, mas que combinam. O verde é o oposto do vermelho, o rosa é parecido com o vermelho, então fica muito interessante. O verde e o vermelho combina também. Combina super bem. Assim como eu poderia usar, por exemplo, um amarelo, um detalhe amarelo. Eu até, depois eu vou pedir para trazer uma carteira amarela, que eu tenho ali do lado, para mostrar esse efeito vibrante. Por quê? O amarelo é a cor oposta do roxo. O lilás é parecido com o roxo. O rosa é parecido com o roxo. Então, o amarelo com o roxo fica super bonito. Eu vou até... Pedir para a Sá. Sá, muito obrigada. Obrigada. Esse aí é quase um dourado, né? Ele é um amarelo ouro, bem vibrante. Então, eu posso chegar em uma festa com uma roupa que dá um contraste com o pink. Então, olha assim, em um primeiro momento, parece que não combina. Mas que fica um efeito super interessante, fica um efeito ousado. E como vocês estavam falando antes do vestido de noiva, de usar sapato colorido ou não, depende muito da atitude de quem vai usar. Se é uma pessoa um pouco mais ousada, vai sentir super à vontade com esse tipo de contraste. Proposta. Proposta. Se for alguém um pouco mais conservadora, ela vai pensar, poxa, eu já estou usando o pink, então eu vou usar um sapatinho mais neutro, uma bolsa mais neutra. Poderia ser uma carteira nude aqui também, para ficar mais neutra. Ou então, eu poderia usar uma outra tendência, que é justamente os metalizados. O que a gente chama das cores especulo, efeito especulo, efeito metalizado. Então, poderia ser um sapato pink metalizado, um sapato prata metalizado, um dourado, que seria muito interessante também. E a gente está com as gurias ali, as modelos da Me Too, com looks da Me Too, né, Ana? Sim, looks da Me Too, mostrando as tendências das cores. Então, nós temos aqui um shortinho que tem bordados e brilhos, que é uma tendência muito forte, e motivos tribais também, se vocês olharem. Os motivos tribais hoje são muito dos índios Navajo, que é do norte dos Estados Unidos, uma tribo, e que as linhas são mais geométricas. E a camisa dela está num candy color, num tom de verde. É um verde flu, mas bem clarinha, bem delicada, num tom de candy color. E ela tem uma leve transparência também, por isso ela é usada com um topzinho por baixo, um topzinho verde, que minimiza a transparência. E o sapato dela, como já tem brilho no shortinho, e tem já transparência, a gente colocou um sapato nude para combinar. É muito interessante esse look. A parte de cima. Exatamente. Então, é uma camisa bem fresquinha, um tecido bem gostoso de usar no verão. Bem bonito, bem moderno. Obrigada. A próxima ali, nossa, ela está super brilhosa ali. Adorei esse look dela. Sim, inclusive, a primeira foi a Ingrid, e a segunda modelo é Jennifer. Olha que interessante. Lindo, né? Parece um cabelo de sereia. Então, a Jennifer, ela está com uma cor, o shortinho está em vários tons de cor, eu vou te pedir para levantar um pouquinho uma blusinha, olha só. Isso, só para mostrar, deu, já deu, assim, para ver a tendência dos tons. Tem tanto lilás, tem um azul, então, é feito mais desgastado. A blusa dela está com uma cor maravilhosa, é um azul noite, misturado na lateral com o rosto, dá uma viradinha para eles verem isso com o rosto, bem na lateral do bordado. E também ela tem o brilho, o efeito de brilho, e não é um brilho, a miçanga não é tão brilhosa, ela é mais opaca, mais fosca, que dá um efeito super interessante. Dá para usar de dia e de noite também, né? Pode usar de dia e de noite, pode usar essa regatinha embaixo de um blazer, fica muito bonito, pode usar, ela está com um look mais espojado, com esse shortinho jeans, mais rasgadinho. Agora, essa mesma blusa, ela pode usar num look extremamente elegante. Ela pode usar com uma saia, ela pode usar com uma saia mullet transparente, pode usar com uma calça mais justinha, um sapato com brilho também. Então, é uma roupa bem versátil e uma cor bem interessante, até porque, Cláudia, as cores sabem que elas influem no nosso estado de espírito. Inclusive, o azul é uma cor que ela lembra a inteligência, a tranquilidade. Paz do espírito. Isso é verdade. Então, é muito interessante a gente brincar com as cores. E sabe quando a gente está um pouquinho de baixo astral, a nossa tendência é botar preto, né? Ah, se eu tomei baixo astral, a tendência é colocar preto, que é a mais fácil, a primeira coisa que a gente quer colocar. Ninguém enxerga. Ninguém me enxerga, eu estou invisível. E nesse caso, o ideal é botar um vermelho, um amarelo, uma cor bem vibrante, para mudar o estado de espírito, porque influencia muito. Ou super colorida também, fica bom. Super colorida, que fica bem alegre, porque daí quebra aquele padrão para baixo, digamos assim, levanta o astral. O próximo look é... É um tom mais neon, né? Um tom mais neon, a Luana, que ela está com uma tendência super forte, que é a calça colorida. E a calça colorida com leve degradê, porque em cima ela é um pouquinho mais clarinha, e embaixo é um pouco mais escura. Deixa eu ver. Ai, é verdade. E o efeito de degradê está na blusa também. Então, a gente tem aqui um tom flu, que é o verde, que ele está numa cor vibrante, ao mesmo tempo, tem a mesma cor no candy color embaixo. E na parte de cima da blusa, ela está com nude, que é uma cor bem neutra, que combina com tudo. Então, é interessante como dá para misturar várias tendências num look, ficando bem bonito e bem interessante. E ainda tem a questão do brilho também, ela tem uns spikezinhos na blusinha dela. E a assimetria da camiseta. Bem gostosa de usar, bem leve de usar. Muito legal. Candy color, então, é a calça dela, mais o tom e o neon ou flúor, eu posso chamar assim? Isso, isso, flúor ou o neon, que são os tons fluorescentes, aquele tom de canetinha marca texto. Canetinha marca texto. Agora, eu tenho um casaco desse tom que eu amo, é um amarelo marca texto. Sim, é uma cor assim, para você não passar despercebida, você chega com essa cor, ela impressiona. Então, pode ser, como a gente está vendo aqui, até vou pedir para as meninas, para as empresas se posicionarem aqui, nos três casos, como elas estão usando roupas mais coloridas, nós optamos por calçados nude. Poderia ser o efeito contrário, elas poderiam estar com roupas totalmente nude e um sapato super vibrante, um verde limão, um azul klein, um pink, ficaria muito bacana também. Então, isso é importante registrar. Eu posso brincar tanto com uma quanto com a outra. Mas não é legal colocar tudo, senão briga. Até pode colocar, se for, por exemplo, se eu estivesse com um vestido pink e o sapato pink também, ficaria um pouco monocromático demais. E ficou legal o sapato pink, combinando com as várias cores que tu tem, ficou super bacana. No meu caso, eu poderia combinar uma cor forte, como eu te falei, num verde, uma cor mais contrastante, para quebrar. Para ficar over demais. E o sapato nude, e eu digo assim, o sapato nude é um coringa no guarda-roupa, a gente tem que ter. Nude preto tem que ter, porque assim, na dúvida, ou um ou outro, sempre vão combinar. Com certeza. Ana, adorei te receber aqui, sempre um prazer. O tempo passa rápido, quando eu vejo, acabou o tempo com a Ana aqui. Muito obrigada, prazer é todo meu, Cláudia. Prazer é meu te receber. Obrigada, Gurias, aqui pelo desfile. Valeu. Bem, eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica aqui comigo. Obrigada, Gurias. 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 Obrigada, Gurias.